Olá, estudantes! Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para iniciarmos um novo ano com a nossa primeira aula do ano. Mas antes, nós tiramos a nossa máscara, guardamos a nossa máscara. O pacotinho. Porque essa daqui nós vamos lavar, né, Bruno? Sim. Muito bem. E agora a gente vai higienizar as nossas mãos. Porque estamos começando a nossa aula de adequação metodológica de língua portuguesa do... Que ano que é mesmo? Quinto ano. Quinto ano. Perfeito. E é a nossa primeira aula do ano. Aula número um. Muito bem. Sejam bem-vindos. Continuem com a gente até o final, né? Fizemos a nossa higiene das mãos. Fundamental do sol. Não esqueçam, depois de lavar as mãos com água e sabão, passar o álcool gel. Se não tem água e sabão por perto, usa o álcool 70, que também vai proteger vocês. Vai higienizar também. Isso mesmo. Né, prof? E quem é você, professora? Ah, eu sou a professora Jaque. O meu nome, na verdade, é Jaque Linê. Tá? Mas, como nós estamos aqui estabelecendo uma intimidade, me chamam de professora Jaque. Tá vendo? Você também pode me chamar de professora Jaque. E você, quem é? Eu sou a professora Luciana. Mas também, todo mundo me chama de professora Lu. Então, também pode me chamar de professora Lu. Isso mesmo. Então, fica até mais fácil. Professora Lu, professora Jaque. Isso mesmo. Isso mesmo. E a gente tem alguns convidados, alguns participantes da nossa aula de hoje. Quem são eles, Jaque? Feito. Isso mesmo. Olhem só. Veio o Léo, veio a Isa e veio a Linha. Então, nós convidamos esses estudantes para participar conosco da aula também. E eles ficam conosco na aula. Então, você aí de casa também continua conosco. Você é o nosso confiado especialíssimo. Ok? Agora, nós vamos precisar ter um momento para organizar os nossos materiais, tá? Olhem lá o que a gente vai precisar. Vamos lá. Vamos. Nós vamos precisar de caderno, né? Um caderno. Ou folhas de sulfite. Isso mesmo. Um lápis preto para fazer os registros também, né? Borracha, apontador, deixa assim próximo de vocês. Pode ser que vocês não precisem, mas se precisar, já está à mão. Lembrou? Também vamos precisar de uma tesoura sem ponta, tá? Pode ser grande, pequena, mas é importante que seja sem ponta. Uma régua. Aqui, a régua muito bom. E também o lápis de cor. O que vocês tiverem em casa, tá? Perfeito. Muito bem. Então, nós vamos dar um tempinho para vocês organizarem esses materiais, né, professora? E a gente já volta. Então, nós vamos dar um tempinho para vocês. Então, nós vamos dar um tempinho para vocês. 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 para vocês para vocês. fazer esse registro para vocês. Vamos dar um tempinho 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 para vocês. Conseguiram registrar? Tenho certeza que sim. Agora, lembra que eu te falei que a gente hoje ia confeccionar o alfabeto móvel? Então, nós vamos começar. Então, eu preciso que vocês separem folhas de sulfite ou folhas do caderno. Não. A gente vai usar para montar todo o alfabeto seis folhas de sulfite. Vamos mostrar para eles como é que a gente vai fazer, professora? Digamos assim. Ah, não tem a folha de sulfite aqui em mouse. Nós separamos aqui já para trabalhar com vocês. Então, vocês podem utilizar o caderno de vocês. Então, tira lá algumas folhas do caderno para ir montar. Não tem problema nenhum. E nós aqui vamos estar junto com vocês mostrando como que a gente vai estar dobrando e como que vamos montar as fichas separadas do alfabeto. Ok? Então, esse é o nosso primeiro momento de construção das fichas. Certo? Vamos lá, prof. Então, nós vamos pegar a folha de sulfite e vamos dobrá-la ao meio. Desta forma aqui, ó. Vamos dobrar. Pode ser em cima da mesa. Tá? Pontinha com pontinha para ele dar certo as medidas. E vamos fazer um vinco, que é a gente passa o dedinho para deixar bem marcado. Tá? Ótimo. Daí, vamos dividir de novo no meio. Aquela que ficou metade, vamos dividir de novo. Vamos lá. E vamos passar o dedo de novo para fazer a marca. que é o vinco que a gente chama. E vamos, de novo, dividir ao meio. Tudo bem aí, pessoal? Vamos juntos, tá bem? Se tiver alguém aí junto com você, se tiver um pouquinho de dificuldade, pede para alguém te ajudar. É, alguém lá de casa pode ajudar também. Não tem problema. Não tem problema. Então, ficou desse tamanho. Agora, a gente vai abrir e vai ver como é que ficou. Uhum! Olha lá. Ele ficou com algumas marcações. Uhum. Tá? Então, ele ficou dividido em oito partes. Tá? Muito bem. Então, agora a gente vai ter que recortar essas partes, onde está o risco do vinco. Ok? Então, vamos pegar a tesoura, que eu falei para vocês que podia ser com a tesoura. Ou a... Pode ser régua, né, professora? Régua ou tesoura. Ou a... Digamos assim, não tenho agora aqui comigo nem régua nem tesouro. Então, o que que nós vamos fazer? Podemos cortar com a mão. Também dá. Não tem problema. Ok? Mas o que que você acha da gente marcar primeiro todas as fichas? Podemos marcar também, professora. Pode ser? Que daí a gente depois vai cortando. Uhum. O que que você acha? Ok. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá. Também quer mesmo ou pronto? Vamos. A gente podia dar um tempinho para eles ir fazendo em casa, enquanto a gente também vai fazendo aqui. Pode ser, professora? Isso. Vamos mostrar só mais uma vez? Vamos mostrar mais uma vez. Então, dividimos no meio. No meio. No meio. Outra vez no meio. Uhum. Não esqueçam de apertar bem o vinco, para a gente poder marcar, para depois poder recortar ou rasgar. É lá. E dividir no meio de novo. Uhum. Ele fica deste tamanho. Isso. Daí a gente abre e está as marcas. Muito bem. Tá bom? Perfeito. Então, a gente vai dar um tempinho para vocês fazerem essas marcas em casa e daí a gente volta para recortar. Tá bom? Uhum. Tchau. 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 Muito bem. Vamos começar a recortar então? Eu vou cortar com a tesoura, que dá para cortar também. E eu vou cortar com a mão. Então olhem lá. Quem tem tesoura corta com a tesoura. Isso mesmo. Quem não tem pode cortar com a mão. Por isso que a professora falou assim, façam bem forte o vínculo para que fique bem marcado. Na hora da gente faz garra aqui, ó. Professora, eu não consigo cortar bem certinho. Tem problema? Não, não tem problema. A gente corta como a gente consegue. Vão cortando aí em casa também. Ok. Muito bem, eu vou continuar aqui com a mão. Professora, mas quem não tiver tesoura e não conseguir cortar com a mão, também pode usar a régua. Isso mesmo. Olha aqui, ó. Bem no vínculo, né? A gente passa, coloca a régua e pode cortar também, ó. Muito bem. Bem onde está marcadinho, ó. Não é por falta de cortar. Olha lá. Viu? Já tem aqui. Várias possibilidades para cortar, né, professora? Isso mesmo. Então essas fichinhas aqui é aonde vocês vão colocar as letras, junto com a professora. A professora Lu vai colocar, vai escrever uma letra aqui do quadro. Isso, prof. Isso. E eu vou ficar aqui escrevendo na ficha e mostrando para vocês. Ok? Ok? Vamos começar então? Vamos. Qual será a nossa primeira letra então do alfabeto? Letra A. Vamos lá? Acompanhem comigo como é que faz a letra A. Olhem a direção que eu faço. Eu subi, desci e fiz o risco no meio. É a letra A. Olhem lá. Também fiz aqui. Olhem. Letra A. Muito bem, prof. Vamos para a próxima letra? Vamos. A próxima letra é a letra B. Vamos. Letra B. B. Muito bem. Qual que será a próxima letra, professora? Letra C. Letra C. Letra C. A letra C é bem fácil de fazer. Vamos lá? Letra C. Letra C. oily neu. A próxima letra é a letra D. Assim e assim. D Qual a próxima letra, professora? Entrar? E A próxima letra é a letra F F A próxima letra, professora, qual é? Entrar? G G Letra G A próxima letra é a letra H Então a gente faz assim Bem fácil H Qual a próxima letra, professora? Letra I I Super fácil Vamos lá Só um pauzinho, né, professora? Só Estão conseguindo fazer em casa? Letra I Acho que eles estão conseguindo, né, professora? Ah, eu acredito que sim E se não conseguir terminar agora? Não tem problema também Termina depois, tá? Vamos para a próxima letra? Vamos A letra J A letra J Uhum Olha aí lá J Próxima letra J É a letra K K K Vai lá de cima, desce De novo De cima E desce Letra K K Muito bem Qual a próxima letra? Letra L Então vai lá em cima Desce Vira Letra L L Se L Dá pra eu fijar que ficou um pouco torto Mas é Mas é Tá A próxima letra, professora? Qual é? Letra I Me Essa Vamos lá I A gente começa de cima pra baixo Faz Desce Sobe Desce Letra L Cada um faz de um jeitinho, né, professora? É, cada um tem um jeito de fazer Olhem lá I Me Viram a importância das fichinhas? É Esse é o nosso alfabeto E a partir dessas letrinhas a gente constrói o que? Palabras Que nós vamos fazer nas próximas aulas, né? Sim A próxima letra é a letra N Ela é parecida com o M Mas é E N Vamos lá Desce Desce pro outro lado E sobe Letra N Vamos lá N Isso ou não? Exatamente Próxima letra qual é? Letra O O O é bem fácil também de fazer É só uma bolinha, né? É uma bola Uma bola, um círculo, né? Um círculo Dois círculo, né? A letra O Muito bem Só voltei ali porque ficou um pouquinho Claro Olha lá Letra O Qual a próxima letra, professora Jaque? P P Muito bom Lá de cima desce também E faz uma volta Letra P P Vamos ver também aqui Vamos ver também aqui Letra P Qual a próxima letra, professora? Q Q Q Q Também é um círculo Um círculo Um círculo Com um risquinho Com um risquinho Embaixo, né? Pronto Sim Muito bem Letra A Q Vamos lá Continuando Qual a próxima letra? Letra R Muito bom Vamos lá, então É um risco Uma voltinha E outro risco Também, cada um fazendo do seu jeito Jeito, com certeza R Se a professora Lu fosse escrever aqui no papel Talvez ela fizesse diferente Esse é o jeito que a professora Jaque está fazendo E você tem o seu jeito também De estar fazendo, né? E a próxima letra É a letra S Vamos lá, então Ela é cheia de curvas, professora Opa, vamos lá, então Vamos lá, então Vamos lá em cima Faz uma curva Outra curva Outra curva E saiu o S Muitas curvas, né, professora? Falta quase um pedacinho aqui do meu papel Olha lá Letra S Muito bom Olha, já está ficando Tem bastante letra, né, prof? Tem A próxima letra A próxima letra é a letra T, professora Então, é Lá em cima de novo Um risco E um outro risco em cima Letra T Muito bem Qual é a próxima letra, professora? A próxima letra é a letra U U Letra U Vamos lá, então Vamos lá Também fazia aqui Uma voltona que a gente deu Olha só lá Olha lá A gente desce A gente sobe Né Uma letra importante Letra U Muito bom Está ficando já quase completo, né? Pronto Quase A próxima letra, professora É a letra Letra V A letra V A letra V É meio parecida com a letra U Né? Mais sério Vejam aqui como é que faz Desce E sobe Nem precisa soltar do lápis Ah, muito bem Muito bom Olha lá Letra V Qual é a próxima letra, professora? Próxima letra É uma letra O que é diferente? Mas ela faz parte do nosso alfabeto Ela se chama W W Parece que são dois Vs juntos Né, professora? Isso mesmo Parece junção, assim, né? Então vamos ver como é que faz o passado Vamos lá Desce Sobe um pouco Desce de novo E sobe de novo Olha lá Opa W E tem que ficar Aqui para cima Ah, olha só Porque se a gente pega a outra letra Olha qual a outra letra aqui Parece a letra M Então a M Então a M As perninhas são para Baixo E o W A perninha é para Cima É isso, prof Isso Muito bem Vamos lá Qual que é a próxima letra, professora? Próxima letra M Próxima letra M É a letra X Letra X Fácil Muito bom X 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 Olha lá Dois riscos, né, prof? Dois riscos E qual a próxima letra, professora? Pessoal Tá quase acabando Estamos chegando Quase acabando Aí E nós temos O nosso alfabeto completo Ok? Próxima letra? Qual a próxima letra, professora? Próxima letra é a letra Y Y Y Também tem pessoas A gente, cada um faz um jeitinho De um jeito Sempre Cada um é de um jeito Letra Y Y E a última letra do alfabeto A letra Z Vamos lá Ela como se fosse um zigue-zague A letra Z Perfeito Vamos ver aqui Olhem lá Letra Z E completou nosso alfabeto, né, professora Lula? Completou Alfabeto Muito bem E agora? Agora, quem não teve Não conseguiu acompanhar a gente E ainda tá fazendo Em casa A gente vai dar um tempinho Pra vocês terminarem E a gente já retorna Tá bom? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.